Pão de queijo tamanho família muito gostoso, fácil de fazer e com ingredientes que você tem em casa. No liquidificador coloque 4 ovos, 1 quarto de xícara de azeite, meia xícara de leite, sal ao seu gosto e coloque para bater. Se você quiser ganhar um grande beijo e um grande abraço no próximo vídeo, basta me inscrever no lugar de onde está nos assistindo hoje, beleza? Sucesso! Agora acrescente 2 xícaras de massa para tapioca ou polvilho doce. E torne a bater. Enquanto bate, adicione 1 colher de sopa de fermento em pó. Conte 20 segundos E desligue. Despeje metade dessa mistura em uma forma untada e farinhada. Coloque 200 gramas de mozzarela ralada E o resto da massa. E finalize com queijo ralado. O meu grande beijo e grande abraço de hoje eu dedico a Nilber Martins de Jacarepaguá E para Maria de Lúcia de Vargem Grande. Grande abraço para vocês duas e todos os amantes da cozinha. Asse no forno a 180 graus por volta de 50 minutos. Olha, eu quero que você deixe aí uma nota para esse pão de queijo, beleza? Ou melhor, coloca de 0 a 10 o quão você gosta de pão de queijo. Esse aqui ficou excelente. Fico meio que sem palavras para descrever. É incrível. Ótima para o final de semana. Sério, fica um sucesso. Faça por aí e me conta o que achou. Espero muito que tenham gostado. Deixe um comentário bem bacana aí. Aperta no curtir e compartilhe essa receita com todo mundo. Fiquem agora com imagens de receitas que os nossos seguidores fizeram e marcaram a gente no Instagram e Facebook. E aí